Cara, se prepara porque hoje tem muita notícia sobre o Crossover Elseworlds. Já saiu foto oficial do vilão, tem foto vazada das gravações e tem um ponto que pode conectar todas elas e fazer com que nós descobramos o que vai acontecer. Então presta muita atenção em tudo, beleza? Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Henrique fala. E pra você não começar meio perdido aqui no vídeo, eu vou deixar aqui nos cards alguns outros vídeos com outras notícias que eu trouxe aqui do Crossover, beleza? Mas o principal que a gente sabe é que o Barry e o Arrow vão trocar de lugar, a gente não sabe como, tem várias teorias de como isso vai acontecer, mas é uma coisa bem importante aí, né? Se você quiser mais detalhes, tá aqui no cards de novo, eu já vou deixar aqui, então assiste lá, beleza? E além disso, uma coisa importante também de você saber pra esse vídeo é que o Superman vai aparecer nesse Crossover. Primeiro a gente teve imagens dele usando o traje negro, a gente pensou que poderia ser o Superman que tem na terra da Supergirl mesmo, mas como você pode ver nessa imagem, vão ter dois Supermans. A gente vê um que tá usando o traje tradicional mesmo, que muito provavelmente é o Kal-El da terra da Supergirl, o primo dela, e esse que tá usando o traje negro, a gente vê ele enforcando o Barry aí, a vida não é fácil pro Barry, sempre apanha. Então é muito mais provável que ele seja de outra terra, como o selo Elsie World demonstra terras alternativas. E agora tem essa foto também da cara atrás de um grande monumento do Superman, né? Será que é uma terra onde o Superman decidiu tomar o controle do mundo e tal? E aí essa cara também, não é a mesma cara que a nossa, mas ela é uma cara que trabalha com o Superman naquela terra. E aí pra mostrar o domínio deles tem esse grande S da casa de El, entendeu? Enfim, não é difícil imaginar uma terra onde os Kriptonianos tomaram o poder, né? Porque eles são mais poderosos que todo mundo. E um detalhe muito importante de você prestar atenção, cara, é esse livro. Ele aparece na mão do Superman, aparece na mão do outro Superman, E agora você vai ver que ele é muito importante, porque nós temos esse pôster oficial aqui do Monitor, que será o vilão do episódio. E pra você que não sabe, o Monitor é um cara com poder infinito. Ele tem controle sobre o multiverso e tal. Ele faz parte de uma raça que observam o multiverso. Quando tem uma coisa que altera o equilíbrio e tal, tem uma necessidade muito grande, ele intervém nisso. Tem o Monitor que é do bem e tem o anti-monitor que é do mal. E esse livro que aparece na mão de todo mundo, no pôster oficial, está nas mãos do Monitor. E a gente vê que esse livro também tem ali os códigos que o Barry desenhou quando saiu da Speed Force. Então, cara, pode ser que esse livro seja uma coisa do Monitor, que ele usa ali alguns códigos pra mudar alguma coisa no multiverso e tal, e esse livro acaba caindo nas mãos erradas do Superman do mal. E aí ele acaba bagunçando todo o multiverso e mudando o Flash, o Arrow de Corp, enfim. Faça uma merda muito grande. E aí os nossos heróis tinham que agir, né, mano? Que essa é a área dele, você tá ligado? Porque dá pra ver que é um livro muito velho, né? Tipo, milênios e milênios e tal. Desde o Big Bang, de quando surgiu todos os universos. E pro Monitor aparecer, eles vão ter que fazer uma coisa muito grave, porque tudo que o Barry já fez, e também as lendas, e ninguém apareceu, você é maluco. E outra coisa importante também, cara, é que nesse crossover será apresentada a Batwoman. Tem algumas fotos dela no set, cara. Olha só, dá pra ver o traje oficial dela, a máscara ali, pá. Eu curti, cara, de verdade, mano. Tá bem fiel aos quadrinhos, bem realista. Comenta aqui embaixo o que você achou. E além disso, vai aparecer também o Flash de 1990. Será que eles vão fazer uma bagunça tão grande no multiverso, que aí vai trazer de volta essa realidade de 1990? Ou será que, como eu trouxe uma teoria aqui pra vocês, é o Jay Garrick, aquele cara com o traje antigo? Ou então bagunça é aquele Jay Garrick, vira o Barry Allen de 1990? Mano do céu, velho. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. A minha cabeça tá quase bugando, assim. Falta um pouquinho só. E também, além da Batwoman do Flash de 1990, nós teremos um novo vilão, que será o Pirata Psíquico. Como o nome diz, ele é um cara que decide ali os seus crimes de acordo com as emoções, com o lado psicológico das pessoas dele, enfim, e tal. E ele tem ligação com o Antimonitor, que é o oposto do Monitor, né? O Antimonitor é um vilão. Porém, ele não é, tipo, parceiro, tá ligado? O Antimonitor usa ele ali e tal, manipula, enfim. Então, sei lá, né, cara? Conhecendo a CW, já pensou se eles pegam e misturam o Antimonitor, que é o vilão, e coloca o nome do Monitor, enfim, esse cara acaba participando de uma crise das infinitas terras, que acaba com o multiverso. E aí, vem a Supergirl, Superman, vem todo mundo pra Terra 1 do Flash e me como... Não, será que vai ficar bom? Vai ficar muito herói pra uma terra só, mas eles podem formar a liga, né? Porque aí, vai vir todo o multiverso pra uma terra só. Será, cara, que o Crossover seria tão importante assim? Ia revolucionar o Arrowverse, porque ia ser uma terra só, não seria Arrowverse, seria Arrow Terra. E outra informação importante também, é que a gente já tem o nome dos episódios. A gente sabe que o de The Flash se chamará Hour 1 e o de Supergirl se chamará Hour 3. E o de Flash é o primeiro e o Supergirl é o último. Então, o de Arrow, que é a do bem, talvez se chame Hour 2, né? Nossa, isso é muito óbvio de adivinhar. Então, os caras poderiam fazer uma hora de episódio, né? Assim, tipo... Tipo Guerra Infinita, tá ligado? No tempo real, assim. E a coisa vai acontecendo ali ao mesmo tempo que a gente tá assistindo. Então, pra gente ter três horas de assistir e o evento dure três horas também no tempo lá. Em vez de ser um dia, seria muito top, mano. Comenta aqui embaixo o que você acha. E é isso, chegamos ao final do vídeo. Compartilha com seus amigos também ficarem sabendo de todas essas notícias do Crossover, mano. Eles vão ficar doidos. Manda nos grupos de WhatsApp lá, marca no Facebook, manda pra todo mundo. E fica ligado pra não perder mais notícias, hein? É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.